E as panelas estão aqui expostas para vocês verem o que eu comprei. Esse aqui é o que faz o cozimento dos legumes, a vapor. Essa aqui é uma panela menor. Ela vem com essa leiteira também. Essa aqui eles falam que é frigideira, mas porém ela é tão funda, né? Então são acessórios que precisam de um maior cuidado, né? Você não pode estar cozinhando muito em fogo muito alto, o fogo tem que estar em médio. Para você não determinar, atrapalhar a condição da sua panela. Essa panela aqui é uma panela de 2,4 litros, quase 2,5 litros. Essa aqui é uma panela de 3,100. Essa aqui é a mesma panela, só que ela foi colocada no jogo, porque como foi uma compra praticamente à vista, eu ganhei um bom desconto e aí foi colocada mais essa peça, a crescida aí do jogo, né? E é isso, eu queria gerar esse conteúdo para vocês aqui no canal. Logo mais eu estarei fazendo algumas receitas aqui e apresentando para vocês, ok? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui rapidamente para mostrar para vocês um jogo de panelas no qual eu já desejava comprar dias. Aqui para a nossa cozinha, cozinha da Cacau. E ele é contido por seis peças. Tem uma leiteira, tem essas panelas, tem aquele que é para fazer cozimento de legumes no vapor. Tem a frigideira no qual também ela é bem funda. É como se fosse uma panela praticamente também. Onde eu adquiri? Eu adquiri esse produto lá na Vidal. Olha, a Vidal fica lá em São Luís do Maranhão. Eu tenho uma tia que trabalha há anos e anos lá também, né? Lá é uma loja que tem bastante coisas para presente, bastante coisa para quem vai montar sua cozinha nova. Enfim, várias coisas existem lá para um lar. Tchau. Tchau.